Eu estava perdido e agora me encontrei. Eu estava cego e agora eu consigo enxergar. Assim como na letra do hino religioso Amazing Grace, são vários casos de artistas da música pop que acabaram encontrando na fé um motivo de sobrevivência. O caso mais exemplar talvez seja o de Little Richard. Um dos pioneiros do rock'n'roll, o Little Richard era escandaloso. Durante um voo, o avião trepidou tanto e ameaçou cair. Ele olhou para os céus e disse Se eu passar dessa, eu juro que vou dedicar minha vida a Deus. Outro caso curioso é o de Al Green. Ele foi um dos reis da soul music, digamos libidinosa, com canções como Let's Say Together, até hoje uma das prediletas do presidente americano Barack Obama. Mas no fundo ele sempre se sentiu dividido. Ele não sabia se a sua voz, que inicialmente deveria servir a Deus, poderia ser usada em canções de apelo erótico. Em 1975, depois de um incidente horroroso, uma ex-namorada jogou o mingau quente em cima dele, o Al Green decidiu largar tudo e virar cantor gospel. Hoje ele encontrou o meio termo. Os brasileiros também tiveram seu quinhão de momento religioso. O mais exemplar foi Tim Maia. Maior nome da história da soul music brasileira. O Tim Maia largou tudo para se dedicar a uma seita chamada Universo e Desencanto, o que rendeu discos como esse aqui, o Tim Maia Racional. O Tim Maia, e aqui você me perdoa o trocadilho, se desencantou com Universo e Desencanto. Os discos do Tim Maia na sua fase Universo e Desencanto passaram anos fora de catálogo e só foram lançados em CD após a morte do Tim Maia, em 1998. Baby Consuelo já teve um pezinho na Umbanda, já seguiu os mandamentos do místico Thomas Green Norton e hoje virou cantor evangélico. Eu engulo a história que ela falou para mim que o óleo que caiu do teto do Sesc Pompeia era ungido por Deus, quando na verdade era do pedal do guitarrista. Mas mudar a letra de dragão tatuado no braço para Jesus Forever tatuado no braço eu acho que é um pouco demais na devoção religiosa. Pode terminar? Dois artistas que fizeram o caminho inverso. Sankuk era um artista religioso quando decidiu virar um astro da soul music. Para mim foi o artista que definiu melhor o gênero, trazendo toda aquela influência da música gospel para aquela coisa meio malandra, meio chavequeira da soul music, como ela é conhecida até hoje. O cantor e pianista Jerry Lee Lewis veio de uma família religiosa. Nessa caixa aqui, tem um diálogo áspero entre o Jerry Lee Lewis com o Sam Phillips, o dono da gravadora Sun Records. Aparentemente, o Jerry Lee não queria gravar Great Balls of Fire por motivos religiosos. Ele gravou e se tornou um maior sucesso. I changed my mind This love is fine Goodness grazes Great Balls of Fire I changed my mind 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 Tchau.